Salve, salve galera do Terra Negra! Salve, salve meus queridos inscritos e inscritas do canal Terra Negra! Hoje nós aportamos aqui nas margens do Lago da Represa de Furnas para trabalhar bastante os aspectos históricos e geográficos referentes a essa represa. E agora, solta a vinheta! Seguinte moçada, a usina hidrelétrica de Furnas produz aproximadamente 1.500 megawatts com potência instalada. E o que significa isso? Se a gente comparar, se a gente estabelecer um paralelo com a grande usina hidrelétrica de Itaipu, a gente pode pensar, ser levado a crer que a usina aqui de Furnas produz muito pouca energia. Entretanto, lá no final da década de 50, quando essa usina estava em construção, era o maior projeto em andamento da América Latina. Atenderia a uma demanda crescente, promovida pela industrialização e urbanização do nosso país. E, portanto, a gente não pode menosprezar a quantidade de energia gerada aqui nessa represa. Um outro ponto é que a empresa Furnas e todas as suas usinas hidrelétricas, bem como o seu complexo também de produção de energia eólica, atende a mais de 50% dos domicílios brasileiros, bem como também aproximadamente aí 40% de toda a energia elétrica do nosso país. A construção da hidrelétrica de Furnas, ela tem que ser entendida num contexto muito específico. Década de 50 e 60, o que está acontecendo no Brasil? Um processo de transição populacional do campo para a cidade, ou seja, o Brasil via um processo de urbanização. Junto com esse processo de urbanização, está acontecendo um processo também de industrialização. Então, o Brasil passa por demandas energéticas. É nesse contexto que tem-se a figura do presidente Juscelino Kubitschek, que já tinha essa preocupação enquanto governador de Minas Gerais. Era o lema dele o binômio indústria e energia. Enquanto governador de Minas Gerais, em 1952, ele cria a CEMIG, Centrais Elétricas de Minas Gerais, que entre outras funções, já era uma demanda fazer um estudo sobre o desenvolvimento hidrelétrico na bacia do Rio Grande. A CEMIG fez estudos e percebeu-se que dava para construir algumas hidrelétricas, entre elas, a de Furnas. Em 1956, JK assume como presidente do Brasil. Em 1957, cria-se a Central Elétrica de Furnas. Uma empresa que ela foi criada para construir a hidrelétrica de Furnas, que são duas coisas diferentes. Tem uma empresa criada para gerir, para administrar a criação de uma usina hidrelétrica. Os trabalhos da construção dessa usina hidrelétrica se dão no ano seguinte, em 1958. E os recursos, grande parte dele foi do BNDE, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, hoje chamado de BNDES. E uma parte, em torno de aproximadamente 73 milhões de dólares, vieram do BIRD, o Banco Mundial. Em 1965, entra em funcionamento a usina de Furnas. A construção dessa usina tem uma particularidade interessante. O presidente do Brasil, como eu disse, o JK, tinha sido governador de Minas. Mas no momento que se começa os trabalhos de construção dessa usina, o governador de Minas Gerais era o Bias Fortes e foi uma pessoa que se posicionou totalmente contra a construção dessa hidrelétrica. Vamos entender o porquê disso. A primeira coisa é entender uma rivalidade que existia entre Minas e São Paulo. Em Minas, já estava sendo construída a represa de Três Marias, na bacia do São Francisco, que, segundo o governador Bias Fortes, já atendia às demandas do Estado. Ele alegava que a construção de Furnas atenderia muito mais ao Estado de São Paulo do que ao de Minas Gerais. E para que o JK conseguisse levar adiante esse projeto, ele teve que fazer várias concessões ao governo de Minas, como empréstimo e outros tipos de favorecimento, para conseguir a permissão do governador para terminar essa obra. Entre 1961 e 1963, o reservatório encheu, ficou pronto. Iniciou-se, então, lá em 1965, a produção de energia hidrelétrica, que seria suficiente lá na época, em 1965, para suprir cerca de um terço de todo o consumo energético do Brasil. Muita coisa. Só que, além da viabilização energética, nós temos também o crescimento da atividade turística. O turismo cresceu de forma significativa nessa região. O Lago de Furnas, que é um dos maiores lagos artificiais do planeta Terra, banha 34 municípios. E esses 34 municípios começaram a se beneficiar das belezas deste lago. Hoje, nós temos um vínculo direto entre a atividade turística e a economia destes municípios, com destaque para o município de Capitólio. Agora, existe um dilema em relação à atividade turística. Quando ela cresce de forma descontrolada, acaba causando impactos ambientais. Segundo a Constituição, nós temos as APPs, que são as áreas de preservação permanentes. Estas áreas no meio rural, no que diz respeito a essa região do lago, tem que ser protegida em 100 metros a partir da margem. Ou seja, contando a partir da margem, no meio rural nós temos 100 metros de preservação. No meio urbano, este valor cai para 30 metros. No entanto, o Ministério Público Federal identificou várias construções irregulares nesta região. E daí, a iniciativa de começar a demolir, a retirar essas áreas que estão em desacordo com a Constituição. Só que o dilema que fica é o seguinte, à medida que essas áreas são retiradas, nós poderemos ter sim uma redução da atividade turística. Portanto, fica essa dicotomia aí. De um lado, a atividade turística gerando capital para os municípios. Do outro, a preservação destas áreas. Então, meus queridos, para chegar até aqui, nós saímos de Belo Horizonte, estamos aqui no município de Capitólio. Dá um baita trabalho produzir esse conteúdo. E, evidentemente, eu queria pedir para todos vocês deixarem o seu joinha. Não deixar também de dar o feedback. Gostou ou não gostou, qualquer dúvida, crítica, sugestão, é só mandar aqui na caixa de comentário. E, evidentemente, se inscreva no canal. E, evidentemente, se inscreva no canal.